Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador numa Hora ou Uma Curadora numa Hora. Caso você não saiba ainda, esse canal reúne uma série de conversas com curadoras e curadores de diferentes regiões, gerações e interesses desse país continental e doido, como todo país é, que é o Brasil. Então, hoje a gente tem uma presença muito ilustre do outro lado da tela. Eu queria agradecer a presença dele antes de a gente começar de verdade e queria pedir para a gente manter a tradição aqui desse canal, que é convidá-lo a se apresentar para nós todos, por favor. Oi, Rafael. Oi, todo mundo, na verdade. Eu sou o Thiago, Thiago de Paula Souza. Eu nasci em São Paulo, cresci em Tamo da Serra, que é onde meus pais vivem até hoje. Estou passando a quarentena por aqui também. E nos últimos anos, uma das coisas que tem me tomado mais à cabeça é curadoria. E acho que foi por isso que o Rafael me chamou. Muito bem, Thiago. Agradeço pelo seu tempo, disponibilidade e interesse em participar desse projeto aqui. E vamos começar, como sempre, do começo. Queria que você contasse um pouquinho sobre o seu interesse pelo campo das artes visuais. Pelo que você me passou, a gente conversou também, a gente se conhece minimamente, digamos assim. Você tem uma graduação em Ciências Sociais pela Unesp. Então, eu queria saber como é que foi essa graduação e como é que dela, talvez, ter nascido o seu interesse pelas artes visuais, ou se isso veio desde antes. Enfim, como é que se deu esse processo. Tem uma entrevista sua que eu li daquela instituição de Aya, o Dan Strom, fez contigo. Quer dizer, uma jornalista fez contigo. Você fala uma coisa interessante, que você fala, se não me engano, que a sua entrada nas artes deu mais, por exemplo, via Racionais MCs e Jorge Bem, do que via exposições de pintura, por exemplo. Então, eu queria que você comentasse para a gente como é que foi esse seu chamado, digamos, para a área. Isso está no ar ainda, né? Que loucura. Está tudo no ar. Você descobriu várias coisas. Eu acho que a gente pode dividir, talvez, em... Não em dois lados, propriamente. Mas tem o lance que é... Eu cresci ouvindo Jorge Bem, né? Eu acho que minha família toda, especialmente minha mãe e meu pai, eles são completamente fascinados por Jorge Bem. Então, acho que todo final de semana eu ouvia Jorge... Assim, eu conheço a discografia de Jorge Bem de cabo a rabo. Faz anos que eu não ouço nada, mas desde sempre. Eu não consigo nem me lembrar qual foi o primeiro momento, mas sempre foi algo muito presente aqui em casa. É claro que naquele momento eu não associava diretamente a isso, mas eu lembro que quando eu dei essa entrevista, quando eu conversava com essas pessoas, era um momento que eu estava pensando bastante nisso, né? Bastante... Talvez tentando buscar referências ou algo que me remetesse a interesses artísticos, né? Tentando imaginar de onde... Se tinha alguma semente, como isso brotou, onde era. E Racionais foi algo que também era muito presente, mas, de um outro lado, eu acho que era... Tinha até uma coisa meio geracional. Ah, eu lembro de... Então, parte da minha família é da Zona Norte, de São Paulo, né? Da região da Casa Verde, do Imerim, que é meio essa região historicamente negra. E... Então, a gente passava... Eu passei muito tempo da minha vida também lá. A mãe do meu pai, né? Minha avó materna era de lá. Então, a gente faz essas visitas regulares, almoços de família, tudo esses... Algo que... Intermináveis almoços de família com mil pessoas. E eu lembro que era quando eu encontrava até meus primos, que eram um pouco mais velhos do que eu, e que estavam ouvindo Racionais. Então, eu lembro meio que de um choque de geração também, que tinha, sei lá, essa galera meio que... Tios, os pais, que ainda estavam... Que ouviam muito George Ben, e que realmente representavam alguma... Tinha uma força política ou outra ali, e que entrava um pouco em choque dentro do que eles entendiam, talvez, de força política, quando ouviam Racionais, né? Então, acho que tinha uma tensão, assim, enquanto eles achavam... Sei lá, lembro que eles não queriam que os mais jovens ouvissem Racionais. E acho que era por isso que a gente ouvia tanto, porque vem aquela coisa, não escutem... Enquanto meus primos estavam pirando. E como eles eram um pouco mais velhos, né? Então, acho que foi isso. Esse pode ser, assim, olhando retrospectivamente, esse é um... Talvez seja um dos pontos. Mas, depois, na faculdade, eu acabei fazendo Ciências Sociais, minha graduação de licenciatura. E eu lembro que, em uma época, eu estava bastante interessado em cultura material indígena, cultura material ameríndia. E isso me fez pensar um pouco sobre... Acho que foi um momento em que eu comecei a prestar atenção em como certos... Mesmo que eu ainda não tivesse muita certeza sobre o que era curadoria, eu comecei a perceber o uso ou a presença de cultura material indígena em exposições de arte contemporânea. Então, isso acho que despertou algo. E eu também estava muito interessado em entender um pouco sobre o humor indígena. Na verdade, estava tentando entender que grupos ou que etnias eu poderia desenvolver uma pesquisa para pensar o humor, como se esse termo funcionaria, como que a questão do riso se articulava entre alguns grupos. Não fui para frente, passei um tempo interessado, acabando indo para frente, mas eu acho que isso uma coisa levou a outra, sabe? Então, esse interesse pelo humor indígena, pelo riso indígena, assim, de determinados grupos, claro, na época eu estava meio interessado, tenho que pesquisar... Será que eu não sei se era um sapajós... Daí eu tentei focar um pouco em como remanescentes guaranis lidavam com questões de humor. Assim, não me lembro mais do que eu estava propriamente interessado. Não foi muito para frente, é... mas a questão do interesse pela cultura material de grupos ameríndios acho que foi o ponto de partida, eu diria, assim. Que daí eu comecei realmente a ficar a perguntar, uau, eu via talvez como um choque de mundo, mas também estava muito vinculado ao fato de como eu via a cultura material ameríndia, eu acho, também. Parece que não pertencia... Essa cidade entre quais anos, mais ou menos? 2016, 2010, alguma coisa assim. 2006, desculpa, 2006, mais ou menos isso. Foi no campus de Araraquara, que é esse campus, essa cidade meio engraçada, é uma cidade meio emblemática, que, sei lá, as pessoas... Ainda eu acho que tinha esse lance com a presença do Sartre, que eu acho que ele... Nessa passagem doida dele pelo Brasil, quando tem essa lendária pergunta que ele fez para o grupo de intelectuais com quem ele andava, onde estão os negros, ele foi para Araraquara também, então foi nessa caminhada toda aí. Então, Araraquara carregava todo um... Sei lá, tinha uma série de mística que me interessava, tinha alguns amigos que conheciam o campus, foi a primeira universidade pública que eu passei, e eu pensei que parecia ser ideal, naquele momento parecia ideal, né? Eu não estava totalmente decidido sobre ciências sociais, nunca estive, assim, acho que... Nunca provavelmente virei um cientista social, né? Tinham certos interesses por antropologia, por ensino, educação, né? Por isso que eu acabei ficando muito mais na licenciatura, mas é um tremendo curso, né? Porque vocês, sei lá, as discussões são tão amplas, mas eu realmente nunca estive completamente seguro se esse era o curso que eu queria fazer, assim. Eu sempre tinha uma certa inveja das pessoas que estavam completamente confortáveis nos cursos que tinham escolhidos para graduação. Agora, tem um outro dado na sua trajetória que, enfim, você, Amanda, imagino que, claro, outros curadores negros que eu vou entrevistar ainda, que é a passagem pelo Afro Brasil. E é uma coisa que, se não me engano, em algumas entrevistas, enfim, mesmo no seu currículo, tem sempre lá um destaque para isso, né? Eu queria que você comentasse um pouco, assim, como é que foi o seu trabalho no Afro Brasil. Até na entrevista, exatamente essa, que você dá no Sesc de Sorocaba, lá no Entre Frestas, você fala no começo sobre a sua experiência no Afro Brasil, as visitas guiadas que você fazia, enfim, como é que foi essa experiência lá e se você acha também de alguma forma se isso informou, barra formou também o seu interesse para pensar artes visuais, para pensar curadoria, para pensar, já que você falou sobre a produção ameríndia em exposições, né? Para pensar as maneiras de expor, que eu acho que é essa reflexão sobre como expor, por que expor, o que expor, é algo que, de certa maneira, guia um pouco a sua trajetória, eu tenho a impressão. Essa foi uma das grandes perguntas, né? O como expor. É claro que agora eu estou muito mais confortável para organizar a pergunta dessa forma, né? Também eu acho que... Porque tem algo também interessante que é pensar que eu não sabia o que é... Não reconhecia, não conseguia personificar a figura do curador ou da curadora, né? Acho que isso demorou bastante tempo. Mesmo que tivesse um certo acesso às exposições de arte, seja, claro, contemporânea ou... Mesmo que eu tivesse visitado espaços como a Pinacoteca, eu acho que eu não entendia a figura do curador. Eu não sabia que figura que era essa até... não sei, talvez... Oito anos. Acho que há oito anos eu devo ter aprendido o que era a figura do curador. Vou chutar esse dado. Então, era um... O Museu Afro-Brasil, eu começo a trabalhar lá, se não me engano, em 2014, depois que eu volto de uma temporada, uma temporada curta em Berlim. Então, em Berlim, tem algo legal, interessante, que ao mesmo tempo que eu estava envolvido com alguns cursos livres de artes e tudo mais, eu visitei todas aquelas instituições meio frutos, produtos de saque, né? E... Museus Etnográficos, e... E foi quando eu comecei a entender... algumas questões que eu já carregava sobre exposições ou como expor cultura material ameríndia, acho que elas foram levadas para aquele contexto, né? Isso tudo aqui também, né? Mas elas foram levadas para aquele contexto alemão e... Que acho que era muito mais explícito, as discussões estavam... Pareciam, para mim, muito mais pulsantes ou, pelo menos, nos dentro dos circuitos que eu caminhava, eram discussões muito mais elevadas, muito mais barulhentas do que as que eu via aqui no Brasil, mas acho que tem muito a ver também com onde eu estava circulando no Brasil na época. E... E daí, quando eu voltei para cá, não que eu quisesse simplesmente traduzir isso, mas nesse momento eu já... Estava, acho que minimamente já entendia a palavra do curador, né? O que era curadoria, mas eu estava pensando muito como... Como... Como essa discussão poderia viajar para cá, né? Como articular essas questões, algumas questões aqui ligadas a... Que também passavam sobre autenticidade, reparação... E aí acabei trabalhando no Museu Afro Brasil, né? Na época, Amanda Carneiro também trabalhava lá no Núcleo de Educação. É claro que lá... Assim, era o Núcleo de Educação, a gente não estava na curadoria, mas o Núcleo de Educação, ele tinha algo que, para mim, era um, sei lá, um tremendo laboratório doido, assim. Acho que eu... Acho que... Aqui em São Paulo, acho que muita gente... Não sei o quanto o museu vai conhecer daqui, mas ele... Ele foi uma instituição muito importante para repensar toda a narrativa sobre a história da arte brasileira ou o que a gente entende sobre a história da arte produzida no Brasil. Mas, como toda instituição brasileira, eu acho, ela é bastante problemática, tem bastante complexidades ali que acho que precisaria de um outro vídeo para a gente discutir com a atenção devida. E... E no Núcleo de Educação, eu acho que era, assim, formou toda uma geração, assim, mais de uma, talvez, imagino, na verdade, né? Então, pessoas que passaram por ali que tinham formações, ideias, práticas incríveis, assim, né? E todo mundo... Assim, as pessoas que estavam comigo naquele momento todas estão circulando por aí e eu acho que todo mundo meio que se alimentou daquele ambiente, assim, né? Então, tipo, aquela coleção é bem interessante, assim, foi a primeira vez que eu passei tanto tempo dentro de um museu, dentro de uma instituição de arte, então, funcionava quase como um grande laboratório, como eu falei, né? Então, se a instituição era um pouco mais estática, porque talvez seja assim como as instituições públicas se organizam um pouco no geral, estática não é a melhor palavra, mas talvez tenha um tempo próprio, eu acho que o núcleo de educação tinha um certo dinamismo ou outro, né? Então, as conversas, então, as educadoras vinham de formações diversas, Desde artistas, ciências sociais, historiadores, psicólogos, e o que unia era essa grande discussão sobre a presença ou influência afro-brasileira, a contribuição afro-brasileira para a formação do que a gente tem de como arte aqui, não só, né? Porque passava por questões meio que urgentes, que talvez em 2014 a gente não via, assim, já trabalhávamos com uma urgência, mas eu acho que ainda tinha um que de nicho, né? Comparando com como as discussões, né? Com o tom ou com a proporção que essas discussões tomaram hoje, de novo, né? Porque também isso já tinha acontecido antes. Então, daí, claro, assim, e também pensando que o museu carrega algo meio que parece uma grande instalação também, né? Eu acho que parece um grande trabalho de artista. Então, ali parece um... Era um exercício legal para pensar como expor, como lidar com aqueles elementos da chamada cultura popular, né? O que significa quando nós olhamos para essas máscaras de diferentes grupos africanos, né? Como relacioná-las ao contexto brasileiro? E boa parte do nosso público, boa parte das pessoas com quem a gente lidava eram pessoas, estudantes de escola públicas, né? Boa parte deles também eram negros, negras, afroindígenas, indígenas, eu acho que uma minoria branca, né? E, no geral, pobre. Então, também tinha o lance do primeiro encontro com o museu, né? Então, acho que teve tudo isso meio que se conectou, né? Então, eram essas preocupações nossas com a contribuição afro, com a contribuição negra na formação de arte brasileira, como organizar uma narrativa para falar sobre. Do meu lado, também vinha essa preocupação, esse interesse, que talvez a gente possa chamar mais curatorial, né? De pensar como expor ou que diálogos são feitos na maneira como a narrativa foi estabelecida aqui. Daí, vinha com tudo isso, todo aquele público diário e eufórico e intenso e interessante que eram aquelas do geocrianças que estavam visitando o museu pela primeira vez, né? E a gente sabe como... Você também sabe, você é professor, você sabe como as suas visitas a museus nem sempre são as coisas mais fáceis, né? Porque são excursões. E sem contar que nem precisa ser professor, você já foi criança. Então, foi tudo isso. acho que esse foi um tremendo ponto de partida, claro. É, não, claro. Não sei se fosse de partida, talvez um ponto de reflexão. Foi um bom lugar para criar e pensar, né? E aprender, porque também tem uma biblioteca massa e tudo mais. É, tem a biblioteca, tem o grupo de pessoas que visitam, tem os colegas do museu, do educativo ou não, tem a figura do Emanuel também, né? E essa mistura, Emanuel Araúz, essa mistura entre uma coleção privada e uma exposição permanente, uma exposição que tem os mais variados tipos de imagem, os mais variados tipos de estímulo também no lugar que é, né? Então, ao lado de um man, ao lado de um pavilhão da Bienal de São Paulo, enfim, eu acho que é curioso, né? Porque, enfim, é uma instituição, é uma trajetória muito peculiar de São Paulo, né? Então, é interessante ouvir falando sobre isso e ouvir a Amanda também falando sobre isso. Mas tem algo que é bem interessante também, que é pensar que, por mais que esteja em São Paulo, um lugar muito associado a toda a ideia da cidade de São Paulo, do lugar paulistano, um lugar de poder paulistano, né? do Parque de Ibirapuera, a coleção foi formada por um homem baiano, um homem negro baiano. Então, eu acho que tem elementos muito interessantes que não podem ser ignorados que ali, eu acho que o que a gente encontra no geral ali é uma narrativa muito mais afro-baiana. Assim, claro que, assim, isso se dissipa, isso viaja, não é algo que pertence apenas à Bahia, não se trata disso, mas eu acho que ele também é um espaço para a gente pensar qual é a maneira que a gente lê ou como a gente lê a contribuição negra brasileira, né? Eu acho que ali não há, a presença afro-paulistana não é, talvez, tão visível assim, mas é que eu acho que também porque a narrativa sobre afro-sudestinos ou sobre a presença negra no Sudeste, ela também está um pouco embaçada, às vezes ela foi um pouco embaçada ou confundida com essa ideia de que São Paulo é uma cidade branca, né? Eu acho. E é claro que quando eu comecei a trabalhar lá também não tinha isso tão evidente para mim, né? Porque eu acho que isso entra num panorama talvez num contexto um pouco maior, que é também entender ou como a gente entende a contribuição negra e que contribuições negras seriam essas, né? Que eu acho que a gente tende no geral a olhar simplesmente para a Bahia por razões que também de novo pediria um outro vídeo, mas é... eu acho que é uma discussão interessante de se ter, assim, nunca tive tão... Faz sempre que eu não levanto ela com amigos ou com colegas daquele espaço, né? Mas é uma discussão que eu acho que talvez passe um pouco despercebida às vezes e isso diz muito sobre como a gente também entende a presença negra em São Paulo. Acho. Não, é interessante porque talvez isso diz muito não só sobre como a gente entende a presença negra em São Paulo, mas no Brasil, né? Porque, por exemplo, o Emanuel Araújo, sendo um homem baiano que pensou a coleção, criou a coleção e dirige o Afro Brasil, também dirige a Pinacoteca de São Paulo. Então, por exemplo, seria interessante pensar uma trajetória como a do Museu Afro Brasil em relação, por exemplo, ao Museu Capixaba do Negro, em Vitória no Espírito Santo. Então, isso é interessante também, pensar essas várias respostas entre largas achas as respostas regionais a diferentes noções de negritude, de arte, de imagem, de coleção, de exposição, enfim. Só pegando esse ponto e daí seguindo aqui, porque em 2015 se publica esse texto, acho que tem no site do Get Institute, se não me engano, Herança Africana no Brasil, Terreno Desprezado pelo Ensino Oficial. E tem uma entrevista das várias suas que eu achei. É, estamos aqui no arquivo confidencial. E aí, tem uma das várias entrevistas que você dá, que eu achei na internet, você fala uma frase que eu acho que é muito boa e que eu, de certa maneira, me identifico. Você fala alguma coisa sobre como o seu interesse, como o curador, talvez tenha nascido ou vem junto de um interesse seu em ser professor. Então, tem uma relação entre a curadoria e a educação. E daí, antes da gente falar especificamente sobre os projetos que você vem desenvolvendo desde 2016, e eu acho, se me corrija você falar alguma bobagem, talvez um primeiro projeto seu curatorial tenha sido esse que você fez em Viena, eu queria só que você falasse um pouquinho sobre como que você enxerga essa relação entre curadoria e educação, entre essa licenciatura que você faz, essa passagem do Educativo do Afro Brasil, e esse pensamento curatorial que muitas vezes pensa a curadoria não só como um lugar para mostrar coisas nas paredes, no sentido mais clichê, mundano, digamos assim, de curadoria, mas pensa a curadoria como um espaço de encontro, de troca, de seminário, de escuta, de fala. Quando a gente estava conversando sobre o meu curso em sociais, veio de novo essa lembrança. eu queria ser professor. Esse era um... Eu não estava seguro sobre o curso de ciências sociais, mas eu tinha uma certa segurança de que eu queria ir para a sala de aula, assim, dar aula. Mas não foi para frente esse desejo, afinal das contas, mas por mil outras razões. E eu tentei... Eu tentei pensar como eu poderia aproximar, já que eu também ao invés de curadoria como pesquisa, era uma tentativa de pensar como esses campos não precisam ficar sempre tão isolados. Não trabalhe com uma fórmula ideal, de que para... A mesma ideia que eu tenho de educação vai ser aplicada para todos os projetos curatoriais. Eu acho que, tipo, a ideia de educação que eu tenho, ela vai... Ela se relaciona com o projeto curatorial que eu quero desenvolver, o que eu estou desenvolvendo, que nós estamos desenvolvendo. e eu acho que a questão de educação, ela se relaciona de novo mais com uma discussão sobre acessibilidade, com acessos, na verdade. Como transformar algumas discussões menos herméticas, mais... acessíveis, de novo, como realmente... A gente teve uma conversa um dia muito boa em que a gente discutiu sobre a função pedagógica da Bienal de São Paulo, talvez. Então, aquele lugar no parque, de graça, em que as pessoas simplesmente entram e fazem uma exposição ali, talvez tenha uma... Ela funciona diferente do que quando você faz uma exposição em um lugar mais fechado, em uma galeria de arte, nos jardins. Mesmo que o jardim está ali do lado, mas a relação é um pouco outra. Então, eu acho que a chave da educação passa... Esse é o primeiro ponto. Como tentar deixar algumas discussões menos herméticas, menos elitistas. E elitistas no sentido de que mais pessoas possam participar, não só numa questão da grana. E é claro que isso é uma das utopias que nunca vai dar completamente certo. Às vezes, você fica só frustrado. Mas a frustração é algo que eu tenho conseguido lidar bem. Acho que ela não está mais permeando tanto. E quando você fala dessa ideia de que não é só com exposições, eu adoro exposições, claro. Mas é que acho que a pergunta que às vezes eu me faço é como uma questão pode ser resolvida num outro formato. Então, a gente começou essa conversa também falando sobre maneiras de ver, maneiras de expor. às vezes eu acho que a maneira de expor é mais interessante discutir sobre ela num formato de seminário ou num formato de falas do que propriamente montar uma exposição. Acho que depende... Acho que a gente teria que pensar muito em temas específicos ou em projetos específicos para não ficar também... Para que não fique talvez tão vago. mas eu acho que é um olhar atento e cuidadoso para cada interesse do momento. Mas aí sempre vem essa lembrança de que eu quero realmente que as pessoas com quem eu me interesso que não são propriamente do circuito de arte contemporânea entendam um pouco do que eu estou falando. Que nem sempre eu acho que é tão claro. Agora, vamos então falar sobre enfim, 2016, né? Porque tem uma coisa que eu acho que é muito particular na sua trajetória que é como grande parte das suas experiências em curadoria no sentido assim de projetos que você assina já como curador com termo curador se dão fora do Brasil. E acho que isso é muito bacana e acho que isso é uma coisa que enfim como eu tenho falado aqui toda entrevista que eu faço tem uma hora que eu falo é peculiar na sua trajetória e óbvio toda a trajetória é peculiar mas isso é uma coisa que me chama a atenção. Então, em 2016 você fez essa exposição em Viena queria que você explicasse pra gente o que você estava fazendo em Viena essa exposição chamada Living In On Other Worlds On Living era uma interrogação e também em 2016 foi o mesmo ano que você colaborou com a Bienal de São Paulo então queria que você comentasse assim um pouco sobre esse projeto em Viena que eu acho que foi a sua primeira exposição e sobre essa colaboração com a Bienal de São Paulo. Me fez lembrar agora de algo que talvez eu não tenha colocado no CV não sei mas eu trabalhei na Companhia das Letras no Departamento de Educação então lá tinha também um outro dia a dia lidando com professores lidando com materiais educativos discutindo como organizar boletins sobre o material educativo da editora então é claro que ali era num contexto de uma mais corporativo porque era bem era uma editora mas ali também foi quando eu percebi que eu poderia talvez unir educação e arte porque eu estava lidando com todo aquele com o catálogo da editora que não era editor mas estava nesse lugar eu acho que uma discussão interessante de se ter são os departamentos educativos sejam eles nas editoras sejam eles nos museus que sempre é um lugar meio intermediário e que de alguma forma tem um pouco menos de prestígio do que o editorial ou do que a curadoria eu acho que por mais que sejam lugares tão potentes em que essas duas áreas se encontram eu acho que elas carregam um certo desprestígio que também está ligado a questões de gênero acho que eles são frequentemente ocupados não são ocupados no geral por homens acho que a presença masculina é menor ali nesses espaços e claro questões de classe mas enfim em 2016 eu acho que talvez seja um pouco antes em 2015 eu tenho esse encontro com a Gabi Nobo que era na época curadora co-curadora da 32ª Bienal de São Paulo que que foi em 2016 acho que ela abriu as portas em setembro de 2016 e a gente se conheceu de uma maneira muito interessante assim né eu acho que era uma espécie de seminário organizado pelo Goethe Instituto que era aqui de São Paulo que era a instituição que eu já estava colaborando há um tempo e quando a gente se encontrou foi eu acho que em drinks pós-seminário ou algo assim e ela chegou em mim e falou tipo who are you é tipo quem é você e eu sei lá pensei cara quem que é essa pessoa que está me abordando mas tinha muito mais a ver com assim foi uma pergunta muito fofa ela foi muito gentil mas tinha muito mais a ver com uma cena de uma cidade a cena artística branca de São Paulo assim que ela vindo da África do Sul e mesmo circulando internacionalmente ela tinha ficado bastante chocada com a cena branca de São Paulo de repente a gente se encontrou e e acho que foi a partir daí que começou um diálogo né e então acho que esse é um dado que não está posto no currículo mas esse é um é um desses encontros que eu acho que me ajudaram a articular algumas ideias e projetos né então a gente se encontrou a gente conversou rapidinho aquela noite trocamos contatos e eu lembro que na época eu já conheci eu não sabia como ela eu não sabia como ela era mas eu já conhecia o trabalho e tem um lance que logo depois que a gente se encontrou e eu finalmente consegui o contato dela eu mandei um e-mail pra ela dizendo que ela tem um projeto um projeto colaborativo tinha um projeto colaborativo chamado Center for Historical Reenactment que acontecia em Johannesburg tinha essa discussão sobre talvez repensar como reler como falar sobre violência e a produção e pensar o passado e as lutas anti-aparthage na África do Sul e eu era bastante interessado nesse projeto já há um tempo então quando eu finalmente encontrei uma das pessoas e na época assim quando eu realmente encontrei eu não sabia que era ela né eu acho que senão eu teria meio pirado mas quando eu tinha o contato dela eu mandei um e-mail dizendo que fazia tempo que eu tava super interessado no projeto tava acompanhando e se eu que eu tava disposto a, sei lá colaborar de alguma forma da forma que fosse possível seja um assistente não sei carregar coisas escrever textos mandar e-mails era bem porque eu tava eu achava o projeto incrível eu acho ainda o projeto incrível e daí ela respondeu só o meu e-mail com você leu o site com atenção? e eu falei claro eu leio ele há muito tempo não sei o que não sei o que lá por favor deixa eu participar e daí ela só respondeu de novo você tem certeza que você leu o site com atenção? e daí nesse segundo e-mail eu já tava tipo tá, eu fiz de errado tipo, não é possível e assim o projeto não existia mais e um dos grandes momentos do projeto é quando eles performaram a morte do projeto né algo que eu sabia mas esqueci assim tipo, tá lá no site e tudo mais então assim teve esse papelão tremendo mas isso abriu um campo de diálogo assim porque ela ficou curiosa em saber o que eu tava fazendo o que eu tava pensando porque eu achava que que a gente poderia trabalhar juntos né juntas e e foi o que rolou a gente começou a a trocar ideias eu mostrei projetos pra ela que ainda tava muito no papel algumas coisas mais consistentes mas outras e ela foi acho que essa primeira grande interlocutora que eu tive na verdade de uma relação profissional que desenvolveu com uma amizade também eu acho que isso é algo que eu gosto quando acontece eu acho que isso é uma das partes mais difíceis também é difícil até falar sobre isso no nosso trabalho também como esses encontros profissionais eles criam uma camada afetiva que pode criar muitos problemas pode abrir portas mas é é algo que não pode ser ignorado eu acho da prática mas de qualquer forma ela virou uma grande interlocutora e nessa época eu também tava terminando um projeto junto com uma uma colega de da Alemanha de La Wiese ela é curadora também e a gente fez um projeto esse projeto pra Viena que ela estudava nessa na Academia de Belas Artes de Viena e tinha uma chamada aberta acho que uma chamada aberta que acontecia todos os anos num espaço que eles têm que eles eu não sei como tá isso agora porque o prédio está sendo reformado mas é no geral jovens curadores acho que estudantes mandavam projetos pra lá e o nosso projeto foi aceito e antes assim e quando a gente escreveu o projeto foi algo muito sei lá não via como possível especialmente como você falou porque não tinha uma uma sei lá uma carreira estabelecida né Viena ainda me parecia Viena é e derrou o projeto acho que ele ele tava a gente passou muito tempo né com ele escrevendo talvez ele tava pelo menos bem escrito é e era uma discussão sobre acho que de alguma forma dialogar um pouco com o tema da Bienal daquele ano também era uma discussão sobre que discutia outros fins do mundo assim né na verdade como talvez o antropoceno é ou a catástrofe climática já tinha acontecido pra outros povos né em outros momentos então a gente discutia um pouco como isso tinha acontecido quando os povos africanos foram sequestrados e transversos pro Brasil com alguns grupos indígenas né muitos grupos indígenas foram assassinados e é claro que a gente tinha na verdade trabalhos de artistas contemporâneos e trabalhos também de cultura material indígena expostos isso também é algo que foi difícil porque acho que foi a primeira vez que eu tentei lidar na prática com essa questão né que era como expor né e como realmente e daí tinha um contexto que era Viena né também eu não tava expondo nem aqui no Brasil né era um outro olhar eu tava expondo na verdade pra grupos geralmente assim só a maioria de pessoas europeias é foi assim que eu fui para a Argentina e claro nesse mesmo ano antes eu tinha trabalhado com o pessoal da Bienal na 32ª porque essa troca com a com a com a com a Gabi né e ela era da equipe da 32ª né como talvez se lembre então era ela Julia Rebouças Johan Woll Sofia Olavra Kwaska e Lars Lars eu sempre esqueço o nome do Lars Lars eu sou péssimo isso então eu 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 fiz algumas visitas pelo Museu Afro Brasil com a Gabi né e assim não era uma assistência propriamente mas a gente trocou muito sobre a cena e eu encontrei alguns artistas em que ela estava trabalhando mais proximamente como a Dona Kukama que é uma artista sul-africana o Pope L que é um artista estadunidense né então a gente assim trocamos e ela também me convidou para um para parte dos programas públicos que eu acho que foram criados pelo Johann Wolles que chamavam dias de estudos que então antes da Binal abrir né eles organizaram sessões de estudos né em em diferentes cidades do mundo mas cidades que tinham conexões com o Brasil por alguma razão ou com com as discussões que a Binal trazia naquele ano e a gente foi para Acre né então foi também acho que algo bem assim foi algo que mudou muito sobre como eu penso curadoria também porque foi o ponto de partida era na verdade né a a revolta dos malês né então no século 19 uma das maiores revoltas de pessoas escravizadas no Brasil em Salvador que ficou conhecida como a revolta dos malês que mobilizou assustou o império né então muitas daquelas pessoas é acho que é uma uma revolta de bastante sucesso e também pediria um outro vídeo para analisá-la com muita atenção mas muitas daquelas pessoas foram mandadas de volta entre aspas para o continente africano para a África Ocidental é e de volta num sentido bem estranho porque muitas delas já eram eram brasileiras na verdade né então elas chegaram em países que hoje a gente conhece da África Ocidental como Nigéria Gana Benin Togo e em Gana especificamente elas chegaram no porto acho que na região de Jamestown que é um dos bairros mais antigos da cidade em Acre e ali essas pessoas falavam português né já elas não conheciam as línguas locais e não estavam falando as línguas coloniais e elas ficaram conhecidas como tá bom people porque as pessoas ouviam sempre elas dizendo tá bom né porque elas ou elas sempre diziam tá bom à medida que as pessoas interagiam com elas e assim a história vai muito mais além mas a gente fez uma viagem de pesquisa pra lá por alguns dias pra entender ainda resquícios pensar o quanto isso afetava o espaço urbano da cidade se isso afetava o espaço urbano da cidade por exemplo em Lagos na Nigéria você ainda tem um bairro brasileiro as pessoas chamam de bairro brasileiro sobrenomes em português tudo mais e a gente passou alguns dias lá num encontro com curadores então acho que foi um encontro com curadores jovens também da minha idade de Acre de Gana e foi fundamental pensar entender como eles estavam se organizando como eles entendiam pensavam a exposição o que a gente compartilhava o que a gente não compartilhava e eu acho que foi assim pra mim foi tipo sei lá um divisor de águas então acho que foi talvez um daqueles momentos em que eu tenha entendido realmente o que eu queria fazer e como entre aspas isso é 2016 foi um ano bem cheio não com certeza e aí já que você falou da Gabi já eu queria que você falasse de outras duas pessoas que eu tenho impressão também são de certa maneira divisoras de água na sua trajetória pessoas as quais você dialoga muito colabora com frequência em outras entrevistas você já colocou as duas nesse lugar semelhante da Gabi que são a J. Mombassa com quem você fez esse projeto não podemos construir o que não podemos imaginar primeiro que foi em 2017 no Passo das Artes através do edital e a outra que é a Denise Ferreira da Silva eu queria que você comentasse um pouco sobre esses encontros porque eu acho que na sua trajetória isso também é toda a trajetória de curadora curadora tem isso mas eu acho que chama de só na sua trajetória esses encontros e colaborações e trocas com elas duas também sabe falando aqui agora tem algo que eu lembrei que a gente quase esqueceu talvez a gente tenha esquecido mas é que foi algo muito importante também que me aproximou de muitos artistas que eu não conhecia de São Paulo uma cena de São Paulo que a gente não conhecia que eu fiz PIMASP eu participei do PIMASP que era o programa independente do MASP foi em 2015 né então esse eu às vezes esqueço disso mas esse foi um momento bem importante também quem que era da sua turma do PIMASP porque foi a primeira e única edição do PIMASP não foi? foi a primeira e única mas tinha assim vinha da bem o o Adriano Pedrosa diretor artístico do MASP na época ainda é hoje mas era uma espécie de de continuação como se chama Bolsa Pampulha não é uma continuação mas assim se moldava um pouco no que foi a Bolsa Pampulha especialmente porque ele participou ele foi um dos fundadores um dos criadores da Bolsa Pampulha e também teve como se chamava? Piesp teve o Piesp tinha o Bolsa Pampulha teve o Piesp e teve o PIMASP isso Piesp isso mesmo e daí então de alguma forma juntava as experiências as experiências aprendizadas desses dois outros momentos então daí surge o PIMASP acho que em 2015 tinha Rafael Mombassa tinha Erika Ferraria Rafael Mombassa Rafael Escobar sem mistura Rafael Escobar e Carolina e Carolina e Carolina tinha o Fred tinha muita gente assim vai ser vai ser terrível agora que eu falei alguns nomes e não falar tudo as pessoas podem dar um Google PIMASP e vão encontrar os nomes de todo mundo é isso e a coordenação era da Luísa Proença e do Toby Mayer também então a Luísa Proença estava assim e são encontros interessantes porque a Luísa Proença ela foi uma das curadoras da 31ª Bienal de São Paulo que foi uma Bienal que foi bem importante para mim também era o momento que eu estava trabalhando no Museu Afro-Brasil então todas aquelas discussões que eu te falei do Museu Afro-Brasil como laboratório naquele momento a gente visitou também a 31ª que foi uma Bienal bastante discutida muita gente odiou e tinha uma discussão interessante sobre projetos colaborativos tinha uma discussão também sobre o quão acessível ela era mas eu acho que ela também conseguiu se alguns trabalhos carregavam algo que era um pouco mais hermético na crítica ou não os programas públicos articulavam ou contribuíam para a abertura desse diálogo então acho que tinha um modelo muito interessante ali e a curadoria colaborativa que eles fizeram eu achava massa também acho que a maneira como a exposição foi sendo construída como um grande campo de pesquisa ao longo dos encontros que eles fizeram antes da exposição abrir e daí tem pessoas que pessoas ali que são grandes interlocutores ainda hoje então Pablo Lafuente o próprio Benjamin mas enfim voltando para a Jota e para a Denise são pessoas com quem eu aprendi muito eu acho que a Jota eu conheço já acompanhava os escritos e conheço pessoalmente quando o Amilcar Amilcar Packer é convidado para participar da 32ª Bienal ele monta um projeto chamado Oficina de Imaginação Política e me convida para participar junto de um grupo de artistas pensadores e daí tem a Michelle Matiusi que participa também Jota Mombaça é uma das pessoas então é quando a gente se aproxima é a partir daí que a gente começa a trocar e não é só coisa de internet mesmo sei lá ainda é uma coisa meio bem Facebook acompanhando posts textões polêmicas de internet mas é e daí nessas conversas todas é que o nome da Denise que era o nome que eu já tinha ouvido falar apenas Denise Ferreira da Silva porque acho que muita gente também ouviu mais o nome dela acho que a partir de 2016 pelo menos aqui no Brasil eu acho que os textos dela em português circulavam mais em revistas acadêmicas a Denise tem uma trajetória tremenda eu acho que o pessoal também tem que googlar quem não conhece eu acho que tem muitos momentos emblemáticos na prática dela e e a Denise além de interlocutora eu acho que é sei lá uma uma pessoa com quem eu aprendo muito aprendo sobre generosidade intelectual sobre possibilidades de colaboração mesmo acho que é esse lugar onde ela está no geral a gente tem conversas frequentes são só conversas quase como você encontra alguém para tomar uma cerveja só que como a gente está longe às vezes são só conversas para saber se a semana foi boa e tudo mais mas o que eu gosto bastante tanto na Denise e na Jota é a maneira como elas articulam a crítica ou como pensam os limites sobre a crítica então acho que a gente está passando um momento bastante interessante em que ao mesmo tempo em que certas demandas não sei se elas têm sido atendidas propriamente acho que essa não é o melhor termo mas questões ligadas à visibilidade estão sendo pautadas adquiriram uma certa centralidade no debate isso é algo inédito de alguma forma mas tem algo bastante importante que eu acho que é muito fundamental que a gente não esqueça de como debater também são os limites da visibilidade eu acho isso volta para questões iniciais eu acho dos meus interesses do comecinho da carreira que era aquela discussão sobre como expor o que expor modos de expor modos de exibir acho que isso entra de novo nessa questão entra de outra forma mas está muito vinculado ao que eu penso hoje então quais são os limites da visibilidade quais são os limites da representação dentro do circuito de arte contemporânea e visibilidade traz dinheiro visibilidade traz projeção visibilidade traz trabalho mas ao mesmo tempo te transforma numa mercadoria e acho que te impossibilita limita seu trabalho criativo limita a possibilidade de você fazer o que você quer fazer então com a Jota e com a Denise eu acho que as nossas conversas partiram desse lugar em que eu estava um pouco eu estava querendo entender pensar discutir sobre esses limites e eu acho que isso está um pouco na maneira como eu tenho pensado os interesses pelos meus trabalhos nas pessoas com quem eu quero trabalhar é e curiosamente você fala sobre visibilidade hoje e se não me engano hoje nessa madrugada ou ontem a Jupe Dubai lançou um vídeo maravilhoso sobre visibilidade não sei se você chegou a ver eu vi eu vi eu vi eu vou falar sobre isso logo hoje agora seguindo com essa discussão sobre visibilidade e pensando o título do projeto que você fez com a Jota o não podemos construir o que não podemos imaginar primeiro eu queria seguir aqui cronologicamente e pensar claro também poderia ser um vídeo inteiramente sobre isso mas não será sobre a sua participação como um dos curadores da Bienal de Berlim com a Gabi e grande equipe e aí tem uma coisa que eu acho muito curiosa acabei de me dar conta olhando meu papel aqui não tinha pensado nisso antes que é o fato que a Bienal de Berlim se intitulava We Don't Need Another Hero nós não precisamos de outro herói ou heroína porque no inglês enfim tem esse jogo claro citando a música da Tina Turner célebre pela relação com o Mad Max e o programa que você de certa maneira organizou comandou digamos assim entre aspas enfim tomou um pouco a frente chamava I'm Not Who You Think I'm Not eu não sou quem você não pensa que eu não sou e aí eu acabei de me dar conta do meu papel aqui como você tem três projetos muito próximos e os três tem o não não podemos construir o que não não precisamos de outro herói e eu não sou então eu queria que você comentasse um pouco a experiência da Bernal de Berlim e aí agora tem totalmente assim esse lugar do não né assim porque são títulos em que há essa conjugação da primeira pessoa do singular ou da primeira pessoa do plural e temos essa negativa nas três frases o então a Gabi foi convidada para para assumir a curadoria da décima Bienal de Berlim no final de 2016 então eu estava indo para a Viena para para produzir para trabalhar na exposição quando ela me convida né queria falar com você a gente conversou rapidinho eu assim e é claro que claro que eu disse sim sem nem mesmo antes eu saber exatamente como qual era proposta e para onde ia e eu acho que quando como você falou nós éramos uma equipe né então Gabi eu mais três pessoas né Ivete Numa Duma e Moses e uma das questões que a gente se debateu bastante era essa questão do nós então era uma discussão sobre que nós éramos esse então a gente tentou ao longo dos textos ou do material curatorial que foi divulgado a gente tentou deixar bem evidente que esse nós éramos nós mesmos eu acho por mais que era de novo a exposição era uma plataforma de diálogo constante mas esse nós era uma tentativa também de não parecer de não cair em pegadinhas universais ou que poderiam esmagar subjetividades né porque eu acho que o ponto de partida da da Bienal passava um pouco por isso né assim acho era um pouco irritante que a gente também tinha que voltar para essa discussão né porque sei lá ainda discutindo isso mas parecia urgente então We Don't Need Another Hero como você falou o título é total referência à música né assim eu acho que música pop como a gente começou a conversa né George Bay Racionais assim tudo isso informa muito meus interesses curatoriais assim como das outras pessoas que participaram com a gente então a gente queria realmente um título que fosse tipo e divertido e que ao mesmo tempo informasse muito o ponto de partida né as nossas premissas curatoriais e claro que estavam vinculadas ao fato é a questão da visibilidade né quando a Gabi foi anunciada como curadoria chefe acho que a maneira como se especulou sobre a curadoria dela e depois quando ela anuncia que um time vai ter uma equipe curatorial totalmente negra é a maneira como se falou sobre o nosso projeto foi bastante problemático né então ficou pelo menos naquele circuito alemão europeu mesmo o fato de que era a primeira vez que uma equipe negra de curadores fazia a Bienal de Berlim parecia ser mais importante do que o que a gente proporia para a Bienal de Berlim né então é porque parecia que já estava posto que a gente ia propor um tema sei lá pós-colonial então é e parecia que seria a maneira mais dura chata de fazer um tema uma discussão pós-colonial o que eu acho que não tinha nada a ver com a gente assim acho que a gente estava afim de discutir algo com muito mais humor mas a gente também se viu nesse papel de ter que responder mesmo não querendo a gente acabou tendo que responder algumas questões e tem um no catálogo da publicação tem até acho que é não sei se é a Gabi ou Numa Duma mas ela cita um trechinho da Toni Morrison que fala que o papel do racismo é te deixar sempre ocupado ou te impedir de fazer seu trabalho alguma coisa assim então eu acho que um pouco do acho que essas antecipações essas ansiedades acabaram tomando um pouco do nosso tempo mental assim acho que o trabalho ele teve um quê de resposta a certas ansiedades ou a certas especulações sobre como a exposição seria né então tinha esse o idom assim a negação tá ali porque era já uma recusa eu prefiro pensar mais na chave da recusa Rafa do que não sei o negativo ou não parece parece pouco pouco produtivo né eu acho que é mais uma ideia da recusa de que não é fechar portas ou cortar raízes assim sabe é uma ideia é a recusa como uma tentativa de reorganizar uma narrativa né ou reorganizar a maneira como se fala de você ou como se fala sobre o seu trabalho o I'm not who you think I'm not então eu não sou quem você pensa que eu não sou assim era também mais uma piada claro que tipo era pra brincar era claro que pra afirmar pontos é assim recusando ser capturado dentro de uma de uma chave de tokens dentro da arte contemporânea mas era mas antes de mais nada era também era um ponto era pra ninguém conhecia Berlim tão bem né assim nós não morávamos em Berlim então a gente usou essa plataforma esse espaço questão da Ivete que era alemã que é alemã mas então era uma era uma plataforma de programas públicos pra gente entrar em contato um pouco com agentes da cidade com pessoas que estavam produzindo na cidade discutindo questões na cidade porque eu acho que tem esse lance agora acho que a décima primeira eles estão fazendo de maneira um pouco diferente né ela aterrizou na cidade antes mas a Bienal de Belém ela é historicamente meio conhecida por ser assim pelo menos o que muitos críticos alegam é que ela era pouco conectada com a cidade né e tão pouco conectada com a cena local então a gente tentou com essa com essa plataforma de programas públicos que começou um ano antes da exposição abrir e continuou ao longo da exposição uma aproximação outra com a com a cidade uma interlocução outra que a exposição não dava conta né a exposição física do jeito que a gente mais tradicionalmente conhece e sem contar que eu acho que a nossa exposição era intencionalmente um pouco tradicional os modos de expor eram caretas entre aspas assim a maior parte não era parte da nossa premissa não não tínhamos tanta preocupação num display muito radical eu acho que era mais interessante pensar em como trazer certas práticas que não eram entendidas foi por exemplo assim acho que trazer um exemplo bem um exemplo acho que isso ajuda né um dos lugares da exposição foi a Academia de Belas Artes de Berlim que era um espaço fundado sei lá no século XVIII e ela funciona mais como não uma escola de artes ela é uma sei como a gente tem hoje ainda temos a Academia Brasileira de Letras como a gente chama uma associação uma associação né então por muitos anos quase assim quase toda a existência daquela instituição boa parte dos membros foram artistas ou intelectuais homens brancos né então quando a gente decide que aquele espaço vai ser um dos espaços positivos e boa parte dos trabalhos expostos ali foram mulheres pintoras e que não pertenciam àquele lugar antes que não foram convidadas para fazer parte daquele espaço antes né e eram mulheres pintoras que estavam fora de um contexto europeu nos Estados Unidos né então eu acho que esse era um dos gestos que a gente estava disposto a fazer então eu acho que né era sobre trabalhar mais com era sobre trabalhar mais com essas sutilezas em vez de fazer um projeto in your face óbvio respondendo de certa maneira a uma expectativa prévia do norte digamos assim entre largas aspas né em relação a agentes curadores e artistas negros do sul global assim né botei todas as gavetas aí mas enfim mas é total acho que era um pouco isso né total acho que você resumiu muito bem assim acho que era isso mesmo e tem essa e tem essa coisa da que agrada que o Lomba sempre fala que todo mundo já sabe né assim as pessoas sabem quais são os grandes problemas a gente sabe quais são os grandes problemas então acho que a gente estava disposto realmente a trabalhar com uma certa sutileza resgatar ou trabalhar muito com a liberdade dos artistas de expor ou trabalhar com o que eles queriam trabalhar assim da maneira assim realmente não não objetificar objetivar os trabalhos as práticas daquelas pessoas né uma das críticas que a gente recebeu sobre a Bienal sobre aquela Bienal é que ela tinha muitas pinturas é o que eu achei é bem curioso porque daí eu volto pra esse lugar que eu falei na Academia de Belas Artes né eu acho que tem muitas pinturas de quem né essa era a questão assim e talvez pensar também por que pra certos artistas a pintura é um meio tão relevante ainda né ou tão fundamental pra pra resolver as questões que elas carregam e esse foi um dos pontos de partida mas isso não está no nosso texto curatorial né então por um lado e daí talvez seja um daqueles enigmas que um dia a gente vai ter que resolver eu comecei também falando sobre a importância e o interesse do acesso ou que as coisas sejam acessíveis e que eu consiga compartilhar com um número maior na verdade especialmente com um grupo de pessoas que sempre foi mantido à margem desses processos né mas a Bienal de Belém ela tinha uma certa sutileza que eu não sei o quão certas discussões estavam tão acessíveis assim entende e daí eu acho que mas é aquele trabalho contínuo assim né de você tentar entender uns certos limites né pra Belém acho que uma cidade como Belém que as discussões estão num certo grau e não é um grau de evolução mas as discussões estão acontecendo de uma certa forma parecia ser a melhor maneira pra realizá-la sabe talvez fosse em outro lugar não sei se fosse ou em São Paulo ou em Munique talvez não funcionasse dessa mesma forma né mas naquela cidade funcionava assim sabe de coisas muito gestos muito simples né então você não tinha o lugar da onde o artista tinha vindo sabe então você não sabia que tal pintora era de Zimbábue é e mas aí você olha pro nome dela você pensa hum ela não é europeia mas ela é só um delírio também talvez porque né que significa que nome é europeu então acho que esses gestos sutis tem batem talvez nessa dificuldade de comunicação né mas é também escapar de uma transparência que é muito facilmente copitada captada e vira uma mercadoria e de novo assim eu preciso trabalhar todo mundo precisa trabalhar não é algo não ignoro isso né de maneira alguma mas é utilizar um pouco desses espaços institucionais pra tentar experimentar um pouquinho né um pouco que ainda talvez seja possível e daí por isso que a ideia da recusa talvez venha né de novo mais do que a negatividade negatividade sim não eu acho que é interessante porque eu acho que é um pouco também como driblar essas tentativas de mercantilização das nossas identidades biografias né assim então assim e acho que a Bienal era exemplar nisso não que eu tenha visitado mas enfim pelo que eu vi de foto pelo que eu vi da recepção crítica também mas aí eu queria te fazer uma pergunta muito pessoal que eu acho que é importante fazer que acho que quem vem assistindo esses vídeos é um público bem ângulo gente desde pessoas que atuam com curadoria até pessoas que desejariam um dia atuar que é como que era pra você é sendo brasileiro claro e tendo um percurso jovem sendo jovem quanto a idade também ali no começo dos 30 fazer parte dessa equipe da Bienal de Berlim entende? porque eu lembro quando foi divulgada a equipe entre vários colegas do Brasil curadores não curadores artistas mais velhas artistas mais jovens muitas pessoas falaram nossa que bacana tem um brasileiro na equipe da Bienal de Berlim então eu queria saber assim como que é pra você se teve algum peso existencial digamos assim ou se você tava bem de boa desde o começo porque a gente sabe que é muita visibilidade e é muita responsabilidade também eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso claro responsabilidade total mas ao mesmo tempo compartilhada eu acho que essa é uma das razões também que eu gosto de trabalhar com outras pessoas e é claro que o convite veio eu fui convidado para fazer parte de uma equipe mas algo que também tem de muito interessante com a Gabi é que a nossa prática tem sido muito horizontalizada isso não é sempre todo instante a gente tem que organizar maneiras de que esse trabalho seja sempre horizontal e é claro que a gente já tem agora uma dinâmica a gente conhece mais ou menos como um e outro funcionam então isso é mais fácil e para a Bienal a Gabi já conhecia todo mundo então ela era esse ponto esse eixo esse centro a proposta dela que foi escolhida então acho que isso já tinha um a gente tinha um certo norte o Zéu Norte é uma palavra estranha nessa conversa mas a gente tinha um certo tem um certo sul tem um certo sul sabe que eu não tenho tanto esse lance não tenho tanto esse lance de identificação assim claro que o que eu sou o que eu faço está muito ligado ao fato de eu ser brasileiro e ter nascido onde eu nasci e as coisas que eu ouvi li a língua que eu falo mas é que eu não sei cara não me vem tão forte a questão eu acho que também a identidade de um brasileiro fora do Brasil não está ligado à identidade de um brasileiro negro acho que isso é uma questão sinceramente porque eu acho que o circuito da gente contemporânea também está acostumado com acho que o que a gente entende no Brasil que são pessoas brancas e que fora do Brasil viram pessoas sei lá latinas não sei qual que é o termo que essas pessoas têm usado mas eu acho que então inicialmente eu também não era visto como brasileiro assim nos circuitos nos espaços a não ser quando elas sabiam exatamente que era o Thiago o produtor do Bienal daí sim claro mas é acho que está numa outra chave assim também como eu sou lido né e e daí isso é difícil de responder sabia porque eu não não tenho esse vínculo talvez por mais que tenha sido fundamental assim acho que o que eu penso isso só é possível porque eu cresci aqui né da forma que eu cresci aqui das coisas que eu li mas eu não tenho um vínculo eu não tenho uma espécie entre aspas de um orgulho ou algo que que eu queira sempre trazer ou estampar ou achar que tem que ter assim talvez o que eu queira sempre ter um certo humor que talvez possa ser relacionado a uma característica local não sei mas diante de uma certa dureza mas eu não não tenho certeza se há algo além disso assim sabe eu acho que eu não não carrego essa bandeira mas assim não é um peso não é uma não é uma vontade de representar mais acho que já tem muitos elementos já tem que lidar com muitas questões de identidade então acho que essa consigo fugir um pouco bom seguindo aqui caminhando para o fim já eu queria que você comentasse um pouquinho das suas experiências recentes com o PAC lá em Utrecht na Holanda e esse programa que eles têm é Proposições para uma Vida Não Fascista e claro a sua experiência de trabalhar com um grande Tony Cox com quem você fez uma curadoria que foi até enfim fechada agora parece que já reabriu vai reabrir enfim nesse momento peculiar da pandemia e é bacana seguindo falando sobre esses seus projetos fora do Brasil antes de falar sobre o outro projeto que você está fazendo agora no Brasil também como é que é como é que foi a experiência na Holanda enfim porque o PAC também é uma instituição super importante para pensar programas públicos para pensar uma certa experimentação dentro do campo das artes visuais com cunho muitas vezes político mesmo a PAC tem uma veia bastante política acho que um dos cursos mais famosos deles uma das plataformas mais famosas que eles têm é um curso de arte política da Maria que é diretora fundadora da instituição eu entrei participei de uma chamada aberta eu mandei um projeto e por sinal isso é interessante porque eu mandei um projeto que falava sobre o Brasil então é curioso agora e é interessante também se pegar nas próprias contradições mas era um projeto que o Brasil tinha uma certa centralidade que eu nunca tinha colocado antes nos projetos fora acho que eu não queria muito balançar essa bandeira mas para aquele projeto achei que era interessante discutir um pouco sobre acho que discutir questões que outros artistas também já lidaram aqui no Brasil sobre esses eternos retornos esses ciclos de euforia esperança e terror e medo sabe e era uma proposta curatorial de estudos alguns grupos de estudos e era dentro de um de um contexto maior de um programa maior que eles têm que se chama para uma vida acho que é para uma vida não fascista para uma vida não fascista propositions para não fascista isso isso mesmo então achei que fazia sentido mandei e fui escolhido então funciona como uma espécie de think tank sabe então você está lá com outros artistas outros curadores discutindo questões do seu projeto e discutindo também questões desde o fascismo histórico até maneiras como o fascismo tem sido representado apresentado surgido no mundo contemporâneo e logo depois no final dessa temporada no final desse programa a Maria me convidou eles me convidaram para montar uma exposição individual do Tony Cox que é esse artista estadunidense trabalha especialmente com vídeos e a gente já tinha trabalhado juntos na Bienal de Berlim então ele essa talvez a instalação dele talvez fosse um dos espaços mais menos caretas ou mais divertidos porque a gente utilizou um espaço que antigamente era tomado por rolava uma festa num porão de uma festa então acho que tinha um diálogo forte com essa ideia da noção da cena noturna de Berlim e o trabalho do Tony Cox é muito focado em música ele trabalha muito com apropriações ou como a música eletrônica política inicialmente criada por comunidades pobres e negras estadunidenses viaja para a Europa e acaba sendo apropriada mas acaba sendo construindo uma paisagem medonística hedonista num contexto europeu então ele trabalha muito com essa transformação de contextos e para Bach a gente trabalhou muito com uma série que ele tem que chama Evil Series Séries do Mal em que ele analisa discursos de políticos que carregavam elementos fascistas e também ele tem uma um trabalho muito sério que olha os arquivos ou olha as práticas das lutas pelos direitos civis de políticos estadunidenses nos anos 60 a gente também ficou nessa chave trabalhando com esse material em que explorava os discursos proto-fascistas ou fascistas de líderes principalmente de presidente ou políticos estadunidenses e as campanhas ou as lutas desses grupos negros por direitos civis acho incrível trabalhar com o Tony é uma das pessoas que eu admiro bastante principalmente pela maneira como ele organizou a vida e a prática estava dando aula passou boa parte da e eu acho que é claro que ele já era conhecido em certos circuitos mas eu acho muito interessante e emblemático o fato de que agora ele ele desponta e eu gosto também que é um cara que estava na universidade dando aula fazendo os corres dele nunca necessariamente estava assim não precisou também correr atrás acho que isso ele não assim ele trabalhou com muita calma sabe ao longo desses últimos 30 anos e lidando com o vídeo e também acho que o trabalho dele pouco o trabalho pouco circulou aqui no Brasil mas acho que também isso entra numa questão da língua e daí é uma conversa que eu sempre tenho com ele que um dia queria muito pensar em como trabalhar com os vídeos dele aqui no Brasil mas ele é muito tipo text based textos em inglês e a gente sabe o que isso significa aqui no contexto brasileiro e daí eu ia ter que me deparar com assim isso não funciona por enquanto aqui eu acho sim bom uma última pergunta antes de a gente mostrar as imagens que você trouxe que é inevitável de perguntar isso perguntei para Diana Lima já e perguntarei para Beatriz Lemos em breve e Frestas conta para a gente um pouco como é que está sendo essa experiência da Trenaldo Sorocaba popularmente conhecida como Trenaldo Sorocácio como tem sido esse processo de preparação da exposição que vai abrir enfim não sei se esse ano não sei se ano que vem eu acho que tem algo de novo que volta para esse trabalho colaborativo então eu Diane Beatriz fomos convidados para trabalharmos juntos então o convite do Sesc veio assim também foi bem interessante não nos conhecemos muito bem antes a Bia eu acho que eu nunca tinha encontrado antes a Diane já mas ainda assim a gente não tinha muita intimidade então acho que com certeza a exposição reflete um pouco disso esse processo de encontro é claro que não é algo para ficar fechado dentro dos nossos mundinhos e do nosso próprio encontro mas eu acho que a exposição vai falar um pouco sobre esses encontros e trocas e o tipo de relação que a gente teve que desenvolver o tipo de negociações que a gente teve que desenvolver para trabalharmos juntos e especialmente quando não nos conhecemos antes e não desenvolver uma única exposição uma exposição disfarçada na verdade três exposições disfarçadas de uma acho que isso eu falei uma vez para você esse foi um dos esforços de realmente entender o que cada um queria o que era importante para cada um e claro que pensar também que a exposição acontece é uma exposição é um projeto do Sesc o Sesc que tem como parte da natureza uma certa responsabilidade social então acho que e a exposição acontece também dentro num contexto não onde onde a discussão sobre arte contemporânea não está acontecendo da mesma maneira como em São Paulo Salvador no Rio é em Sorocaba que uma cidade historicamente conservadora onde a cultura do o herói bandeirante está ali está firme e forte então acho que esses são alguns dos pontos que a gente vai tentar contrapor e é claro que muito do que a gente fez ou estava fazendo teve que ser repensado refeito por conta da pandemia então agora a exposição deve abrir no começo de 2021 e realmente acho que esse é o máximo que eu posso ir mas eu é realmente pensar como articular acho que essa ideia de Sorocaba é muito engraçada mas é pensar o que significa uma exposição de arte contemporânea num contexto como Sorocaba e como desenvolver uma plataforma de longo prazo de pesquisa que talvez possa contribuir para discussões e para a própria história curatorial eu acho que uma das dificuldades que eu tinha talvez no começo para me envolver com a profissão com a prática era não conseguir muito bem traçar essa história entender onde estava essa história e claro que está muito focado no sudeste eu ainda tinha essa sorte o privilégio de que eu estava em São Paulo e poderia acessar de maneira muito mais direta porque tinha essa história oficial que acontecia aqui no sudeste e eu estava pensando nisso porque eu comecei a ver a fala da Cris que ela fala que eu acho que por volta de 2002 quando ela se deparou com com curadoria ou com estudo curatorial boa parte das referências brasileiras também estavam no sudeste e ela apontou questões interessantes naquele momento questões de gênero ou de raça não vieram tão fortes quanto no momento histórico e a questão regional veio mais forte eu acho que a gente está levando tudo isso em consideração e daí isso que eu falei acontecendo no Sesc tem uma responsabilidade social outra eu acho que parece pelo menos para a gente parece um espaço perfeito para expandir algumas discussões sobre educação educação e curadoria e não virar só mais um blá 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 sim muito bem vamos compartilhar as imagens que você trouxe aqui vamos ver se vai travar tudo ou não não vai a hora da verdade é sempre essa foi muito bem não travou bom você trouxe algumas imagens acho que de uma mesma exposição queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito dessa dessa escolha eu fiquei na dúvida se eu traria trabalhos de artistas ou acabei optando por uma exposição acho que podia ser interessante também pensar já que a gente está discutindo tanto curadoria e tudo mais e é claro que artistas são fundamentais para isso mas achei que podia ser massa pensar uma exposição é é uma exposição essa exposição é da a curadoria é da Ivete Mutumba e da Gabinobo que tem como ponto de partida é a reformulação do museu etnológico de Frankfurt né que nessa época era sobre a curadoria sobre a direção da Clemente Delis é um museu visto por muitas pessoas com uma prática um pouco mais progressista o que respondeu com muita antecipação a questões problemáticas pelo fato de ser um museu etnográfico alemão e naquele momento a Gabi como curadora convidada e a Ivete que trabalhava no museu desenvolvem essa pesquisa em cima da coleção que o museu tinha de arte contemporânea sul-africana então em 83 se não me engano 86 um missionário alemão que já havia morado anos na na África do Sul é encaminhado é contratado pelo museu pelo Velho Culture Museum e ele é mandado de volta para a África do Sul e para entrar em contato com artistas negros sul-africanos e a sugestão é que eles queriam contribuir com a luta anti-apartheid então ele passa a comprar trabalhos desses artistas então ele compra ele falava Zulu se não me engano então ele tinha uma interlocução outra com aquela cena então ele passa a comprar e compra muitos trabalhos e 30 anos depois mais ou menos quando a Gabi e a Ivete odiam para esse arquivo odiam para essa coleção elas ficam se discutindo pensando como de novo como expor como falar sobre essa história porque tinha uma história bem interessante que era esse sujeito esse missionário queria muito lembrar o nome dele agora ele ainda está vivo esse homem alemão que vai para a Fikotsu que fala Zulu que consegue se encontrar com essas pessoas quando elas vasculham os arquivos e vem os preços os valores que ele comprou os trabalhos são valores muito baixos mas que naquela realidade local fez toda essa diferença aparentemente os artistas acharam que era um Natal fora de época então acho que traz essa questão de que hoje quando a gente olha para aqueles valores a gente fala caramba uau ele se apagou isso mas ao mesmo tempo isso mudou uma dinâmica social por algum tempo e contribuiu para a luta anti-apartheid então acho que eu sempre desde a primeira vez que eu vi sobre o projeto delas depois essa foto que eu te mandei que está aparecendo agora é quando a exposição viajou para Johannesburg então foi a primeira vez que a coleção que saiu nos anos 80 virou uma coleção e volta para acho que para uma galeria de Johannesburg Art Gallery eu acho que chama então a exposição chama A Labor of Love talvez a gente pode traduzir como trabalho de amor a gente poderia ficar pensando em outras traduções e eu acho que o que me chama atenção na verdade é como elas desenvolveram pensaram em apresentar essa coleção a gente tem não sei eu mandei uma foto da coleção tem outras imagens tem essa aqui pixelada e tem essa eu acho que é melhor essa está melhor atrás você tem às vezes preços são notas fiscais preços quando foi comprado de quem como então tem trabalhos de pessoas que na época não eram tão conhecidas como o David Coloane e toda uma cena sul-africana que estava ali lutando pela luta anti-apartheid eu gosto especialmente dela um dos pontos de partida essa ideia de pensar como você olha para o passado o que significa esse homem branco alemão que viajou que colecionou acho que talvez seja uma discussão sobre colecionismo também e como você olhar para esse passado claro de maneira crítica e entender algumas limitações que estavam postas naquele momento para organizar essa crítica também então e daí a gente discute acesso dá para discutir também quando você olha para a coleção você não vê quase nenhuma mulher eu acho naquele momento talvez uma artista mulher então quando elas remontam elas também convidam artistas contemporâneos sul-africanos para responder aquela coleção então aqueles estudantes ficam bem chocados a primeira questão eu acho que eles apontam é a quase não presença de artistas mulheres então viram é revirar o baú é mexer com os fantasmas pode dar ruim pode fazer a pessoa chorar mas são algumas eu acho que é uma maneira bonita e por isso que eu acho que o título é tão bonito também é A Legor of Love para pensar possibilidade de solidariedade e os limites dela então acho que quando a gente estava falando sobre os limites de visibilidade eu acho que é também interessante pensar os limites da solidariedade porque também está diretamente ligado aos nossos lugares sociais e também ao tempo que a gente vive o nosso tempo histórico algumas coisas que são possíveis hoje que não seriam há 30 anos e como a gente pode tentar olhar para isso com não ressentimento mas e nem culpabilizações mas exigindo responsabilidades ou posturas mais responsáveis acho que é acho que é mais sobre assumir esses fantasmas também essa ideia por exemplo de mostrar com os recibos atrás parece muito boa nesse sentido não se trata de destruir a coleção mas entender também como que ela foi montada discursivamente documentalmente total e pensar que essa figura esse missionário que comprou esse reverendo o que comprou quem ele conhecia como ele via essa produção são questões que acho que a exposição levanta como ele colecionou essas pessoas por que essas pessoas que tipo de relação ele estabeleceu com elas e os preços são realmente chocantes porque acho que a questão dos preços é o que me toca no sentido de que a gente fala pouco sobre dinheiro claro que sabe-se que circula muito dinheiro na arte contemporânea isso é um dado mas nós falamos pouco sobre dinheiro sobre a falta de dinheiro especialmente sobre pagamentos mais justos então é essa é uma das questões que me levantam frestos por sinal a gente está querendo também lidar bastante com isso com uma espécie de discussão sobre dinheiro também como possibilitar uma outra redistribuição de grana pode deixa eu terminar aqui Thiago antes de a gente se despedir a pergunta surpresa que vai ser uma pergunta breve eu estava pensando a pergunta durante a entrevista inteira porque como você é a 29ª pessoa que eu entrevisto eu tenho que mudar a pergunta já criei essa regra a balítica que a 7 pessoas eu mudo a pergunta a pergunta vai ser é um pedido de indicação na verdade não é bem um pedido de indicação é uma pergunta mesmo queria que você me dissesse dois livros que de certa maneira acompanham e inspiram vou usar brincando o termo que você usou mais cedo norteiam ou solarizam talvez entenda as suas práticas e reflexões curatoriais eu sei que é um crime mas vamos lá dois livros olha eu tenho aliado bastante rapidinho vou falar diferente vou nem falar dois livros vou falar duas publicações vai que pode ser entende um poema depois vão me acusar de ser bibliófilo entendeu então assim dois publicações tudo bem eu vou eu vou confessar que assim eu tô aqui então eu tô reorganizando alguns livros e uma das razões que eu voltei pro A Labor of Love é porque eu encontrei o catálogo de novo então eu acho que ela é pra mim bem interessante a maneira como se organiza é como elas organizam como elas discutem a organização da exposição o que elas apresentam o que elas decidem apresentar na exposição e puxa eu gosto muito do catálogo da 31ª Bienal é mas assim eu fui pego aqui né de de essa eu não tava esperando falei dois catálogos assim acho que eu fico com essas mesmas Labor of Love e o catálogo da 31ª o que você gosta do catálogo da 31ª talvez a confusão é ou a dificuldade de assim o exercício que eles fazem ali de tentar desenvolver uma publicação que não seja um catálogo careta mas ao mesmo tempo não seja algo pretencioso assim isso eu tô chutando pela minha experiência com o material a maneira como eles organizam os textos os trabalhos de artistas aquele o nome dos próprios como a gente chama as pessoas que dão grana patrocinadores não tá logo no começo tá em algum lugar no meio são pequenos gestos que eu acho que são meio que interessantes assim não assim esses dois essas duas indicações não são as coisas que baseiam com tudo que eu penso curatorialmente mas acho que são as coisas que eu tô olhando esses últimos 10 dias não só os últimos 10 dias essa última quarentena eu tenho olhado bastante pra eles e pensado bastante neles ok muito bem olha Tiago eu agradeço um monte pela conversa é fico curioso em ver frestas tô curiosérrimo pra que abra logo e que abra também de maneira saudável pra todo mundo né não só pra vocês mas também claro pra todos os profissionais envolvidos e pro SESC pro público também e acho muito bacana essa trajetória acho muito bacana muitas coisas que você falou sobre curadoria educação sobre também circular pelo mundo tendo muitas identidades né pegueadas em si né assim como é que você também se esquiva do óbvio como é que você muitas vezes se vale do óbvio pra perverter isso também então acho que é muito bacana e enfim e só admiração eu fico curioso pelos próximos passos seja em Taboão da Serra seja no Brasil se eu voto no Brasil onde quer que seja mas fico curioso e enfim fico aguardando do lado daqui obrigado por tudo ótimo ótimo super obrigado pelo convite Rafa é acho que foi bem legal acho que é uma dessas conversas que eu facilmente me perco né acho que você conseguiu de vez em quando me trazer assim acho que isso eu vou agradecer pra sempre e a gente continua essa conversa em outros lugares muito bem então pra quem assistiu até aqui a gente agradece vossa presença virtual lembra que esse canal reúne uma série de vídeos com outras curadoras curadoras do Brasil fico convite vocês clicarem assinem os outros vídeos então é isso muito obrigado e até a próxima